O município de Santos tem três cemitérios municipais, cemitério do Paquetá, cemitério da Filosofia e do Areia Branca. Os equipamentos que chegaram são 70 macacões, 120 luvas impermeáveis, bota de PVC que é durável, então recebemos para todos o quadro de operacionais, óculos e máscara. As proteções serão exclusivamente para sepultadores e apoiadores na hora do sepultamento, mas todos os servidores estão protegidos, usando máscara, usando escepcia das mãos, álcool gel, lavando bem as mãos com sabão. Então essas orientações que a gente passou para todos os chefes de sessões dos cemitérios. A gente já criou uma regra nos três cemitérios, que quando houver sepultamentos na parte da manhã, após o sepultamento a gente para, tudo higieniza a entrada, higieniza o portão, o carrinho mortuário é higienizado. Então são higienizados duas vezes por dia em cada cemitério, sempre após o último sepultamento. Quando a gente pede um ente querido, é muito difícil, mas as regras hoje a gente pede para respeitar. Só vai entrar dez familiares, eu sei que a dor é muito forte para os munícipes, mas não vai ser permitido entrar mais do que esse número de pessoas. Então a gente pede encarecidamente a todos os munícipes que venham acompanhar o cortejo, que respeite tanto a segurança da vossa vida, como respeite a vida do próximo que está dentro do cemitério, fazendo o sepultamento do seu ente querido.